Leaf Shield, andando de costas, escapa da bola perseguidora. Eu não tô desculpando, mano. Entendeu minhas dúvidas, mas terei que averiguar. Mentiroso. Mentiroso. Mano, se ela foge daquilo, eu posso literalmente dizer que a bola fantástica anda a 5 metros por segundo. Olá, Peter. Mano, a reunião está desbroxa. Eu tenho o zumbi, o traveco, o cientista do óculos, o chefe do... Qual é o nome da gangue lá, chinesa? E a coisa. É a japonesa, mas é aqui. É a japonesa. E o doutor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui é a minha. Tem uma orvilhadora na puta que pariu do mapa. Ela tá muito longe. Também não entendo a pegar ela. Aqui é o melhor. Aqui é o patrão dela. Ataquei o patrão dela. Ai, boa. E aqui, o time. A gente não tem um time, né? Fica tranquilo lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha o capturro. Olha o capturro pra mim. Eu não consigo, consegue me ver, né? Não consigo. Não, não consigo, não. Se ele estiver olhando aqui ainda, não consigo. Ele tá olhando pra mim. E ele já nasceu. Cadê você? Tô vendo. Nem fodendo, ele já voltou. Ele já spawnou e tá em outro lugar. Certeza. Nem a pau. Ô, nosso kart não tá sendo puxado. Nada. Eles tão lá, eles tão lá. Tem gente lá. Tem gente no kart. Somehow. Ô, cara, eu quero aqui. Alguém quer voltar pro kart comigo? Aqui, esse cara tá nadindo ainda. Eu quero healing. Não é nada. Ó, é que é um pouquinho. É a RodaBot. Alguém mata a RodaBot. Desperto. Muito esperto nesse papete. Deixa o bot que eles colocaram ali. Eu vou poder ir para o seu corpo. Eu bem insisti pra ele empurrar os caras. A mitada. A mitada. A mitada. Não precisa descer tudo em cima Não sei se não Eu vou descer lá embaixo Caralho, eu não precisava, eu achava que você ia pra cima O que foi isso? O que foi o drone? Vamos ver que não vai Tá no ponto Ele tá contestando Ele vai sair daí quando o bagulho estiver acabando Ele tá com uma melhoria Eu juro você Eu aguentei você pra me matar o Snap Caralho O João Bosteiro 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 Ele tá sem vida mesmo Só que ele consegue arrancar a vida inteira do Robô Z também Então esse é um problema O João Bosteiro 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 Tem quePod是 nossa eu vou ser turma só vendo você também você chegando tá bom fica com ele então eu vou dar uma ordem e acertei rola só que eu vou ele não vai com você para o meu vovô quando a milha atrás e quando eu tô com o fã que ele aqui tá aqui tá aqui o card fica tranquilo mata os e mata ele matei matei isso que vai ajudar mais através da traseira daqui pera ele tá de novo ou são dois dois e os dois que estão em pares com certeza tem pares que eles são dois personagens igual ao mesmo tempo vai pirata fica no ponto nem a fala rapazinho esse café meu da point is mine E aí e que que ele tomou e eu vou tocar e o night que é para trás atrás o arturzinho que dá antes mano só dá o bagulho o que comigo eu tenho que dar sem medo de errar mano senão você não consegue pegar bateria eu tenho 6 é a mesma altura da bomba do mundo não não foi o zé que eu te vivo e todos e minha boca são para ela foquinha ela veio esse cara ele tá eles são dois objectivo orcara eu não acredito que tem isso nesse jogo impossível nunca vi isso na minha vida ou alguém pega em um g na moral para tirar o chumper com o borrach esse cara vai estar dando salto suíte a cada três segundos eu não consigo eu vou e vamos pela direita minha dica é pela direita pela pela direita na lá dentro nós vamos lá a gente a gente não sofre mais pelo drone a gente não por trás vamos para um deles foda-se e para ponto não adianta quando você quiser se você quiser se explodir com o robô z aí dá para nós e para o ponto se não tanto faz se quiser perder o robô z é bom vamos ter isso foi bom então foi bom não para a volta 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 vai com o sol é só um deles amor de mim que é boa vou recuperar ele para ficar fácil vou e eu vou fazer um bagulho eu vou ficar do outro lado fica bem na fica bem na ponta não não dá se eu desci eu morro e valeu aqui pelo movente eu vou te ajudar que eu vou te ajudar quiser tomar o ponto da agora eu vou pressão no ponto e aí eu morrei para que o atahel o snap é só por lá o bordo na explosiva a carnívora vai ficar voltando ali cara se a gente não tiver um índio a gente não captura esse ponto nunca troca para gente troca para gente troca para gente não adianta o índio não vai saber dar o tom do ponto velho ele não vai saber ele tem que pegar na hora certa que ela tiver no borough se eu não pegar na hora tá certo a gente tem que matar ela fica olha isso não matou três pessoas eu não tô indo afobado eu tô opa o arthur tá aí ele tá de zumbinho contra três chomper de migo snap eu tô sim posso já que eu já que eu já que a porra das chomper não tão aqui né e aí é tá o cara o maluco ele tem nome de cobo do starroider o p904 Meu Deus, cara, você é ruim, hein? Estou descurando de cima, Arthur. Fica tranquilo. Tietinho, fica tacando em cima, meu irmão. Eu recomendo até você pegar a build que tem a melhoria do Curbiped. Vou ficar jogando mais do seu mundo. A Critical Blow e essa build agora ia ser uma delícia, mano. Lidar com esses filha da puta. Ah, o Snap chegou. Ele deu super slam, eu morri. Instantâneo, sem aviso, sem nada, eu simplesmente faleci. Eu entro no ponto se for preciso, eu vou voltar. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou tentar te animar. Ah, mano, se eu te animar, fodeu. Eu não consigo chegar, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô vendo. Foi, foi, eu não acredito, deu certo. Cuidado com a bomba, bomba. A rosa tá no ponto, cuidado. O Snap tá atrás de mim, inclusive. Ele tá vindo pelo subcina de novo esse filha da puta. Atrás, atrás de todo mundo. Ele tá na parte de coisa, na parte fechada. Nossa, todos eles vão botar uma datamina aqui. Deixa eu ver se vai tá bom aqui. Agora a gente não ganha. Agora é só, literalmente, spawn. Deixa o nosso filme levar as bombas, mano. Depende, tem como ganhar sim. Só é o nosso filme que vai ter que ganhar pra nós. Porque eu não vou pelas bombas nem a pau. Tem coragem de pegar um Breno. A não ser que a bomba, tipo, esteja do lado do bagulho. Daí eu talvez me sacrifique pra levar pra mais tempo. Eu vou tentar flanquear os cactos. Ah, como eu disse, foi. O cacto me deu fucking 99. Wtf, como? Tá, os tryhard deles vão ser um cacto agora. Melhor a gente flanquear, viu? Sei não. Pela direita, direita, direita. A direita tem como a gente pegar low ground e ir pra lá. Vai pela direita que eu vou flanquear. O patinho vai ter que dar auto-snipe nas pessoas. O patinho é o seu trabalho. Ah, porque com o sniper eu trouxe o susto. Sniper seria uma boa, viu? Eu gosto que ele sim monta o sniper. Deixa o sniper deles com medo. Ah. Vou te curar, Arthur. Peraí. Porque eu tô indo na dos hábitos. Se você for sniper, eu terei lembrado. Eu matei um já. Não é muito. Eu tô bem seguro aqui, Arthur. Fica tranquilo. Ah, não tô não. Eu me matei. Yes. Esse foi totalmente culpa minha. Eu não deveria ter me matado. Olha, ele gastou o seu robô. Nice. Acho que dá pra você escapar. Ele é muito noob. Ou dá pra você ganhar dele também. Não é impossível. Por causa que ele tá sem subsa... Eu tô sem TP aqui. Tô aqui. Tô chegando. Cuidado com batata, viu? Só falando. Desando de novo. Tô dando a notícia ruim aqui, já que tem batata mina. Sim. O Snap tá aqui. Dois Snap. Levei uma bomba. Levei uma bomba. Levei uma bomba. Alguém me ajuda. Desculpa. Eu não consigo. Eu não consigo. Não dá. Tem dois Snap no Arthur aqui e em mim também. Atrás do Zona. Atrás do Icórnio. Atrás do Icórnio. Morreu o Snap. O que atrás? Eu tô morto. Fuck you. Ele tá na esquerda, o Cacto. Na parte das casas. Ali na esquerda. Não, ele tá não. Ele tá no Hallground. Até ou tem dois. Ele tem um raio. Arthur, 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 Arthur. Tô aqui. Eu tô chegando, tô chegando. Deixa eu pegar a Bidinha. Não, não. Deixa eu pegar a Bidinha. Não, não. Deixa eu pegar a Bidinha. Não, não. Deixa eu pegar a Bidinha. Deixa eu pegar a Bidinha. Deixa eu pegar a Bidinha. O que eu sou do seu lado, Augusto. Caraca, mano. A Bidinha do Icórnio. A Bidinha do Icórnio. O que eu sou do Mapa, cara? Cara, eu tô tentando. Tô tentando ajudar o Arthur pra ele ficar vivo. Eu quero o Arthur. Ok, viu? Eu quero saber render money. Você tá de pirata close range. Se eu curar você ou não curar você, tanto faz. Eu vou tentar levar um lado atrás de um cacto, atrás de um cacto aqui. Ele tá free. Ok. Ele não tá mais. Carreguei uma. Eu vou aguentar você, vou aguentar você. Você tá vivo. Você tá vivo. Ele me matou. Ele me matou no subslan. Esse filho é da puta inútil, velho. Ah, ele tá zero assim contra mim, mano. Que porra é esse cara? Esse snap é muito free, mano. Vai tomar louco esse personagem. Ele me matou cinco vezes. As cinco vezes foi no subslan. Essa porra desse skill, cara. Esse Tinkner faz isso, velho. Esse cara... Esse é o outro do subslan. Arthur, vem pela direita, 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 que eu tô aqui. Você e o outro zumbi entenderam. Você quer ir pra casa, velho, no potinho? Caraca. Ele quer morrer, né? Eu não escuro. Cadê você, cadê você? Tô aqui, tô aqui. Fica aqui, fica aí, fica aí. Ah, não é, não é. Eu vou combatar, Arthur. Mano, tá meio assim, combatei o Nick Davis. E aí, ó, 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 um gimmick. É isso aí, vem cá, vem em cima de mim. Seu filho de uma puta inútil. Vão ganhando. O robô você vai levar, não tem o que fazer. Foda-se. Foda-se. Arthur completamente destruiu o time deles. 86. Meu Deus, essa foi a maior partida do Logacress que eu já vi na minha vida. Porque tinha dois caras dando delay. É a pena desse que eu vi. Não, não foi três Chompers fazer isso, não. Uma só tá fazendo. Só que o resto era, tipo, só player normal. Aí depois, essas duas Chompers mudaram pra Cacto, por causa dessa parte final. É, mas essa é uma Cacto de cara, né? Eu fui querendo ir na dosada, mas... Ninguém sabe onde ficar um zumbinho. É impressionante. As partidas que eu espero com... As partidas que eu espero com o Patinho não trole, ele trola. As que eu quero que ele esteja trolando, porque eu não quero enfrentar o Cacto e ele tá na Série 1. No outro Série 1. O Doutor não pode ainda. É o Doutor, rapaz. Você tá zoando o Doutor. Eu vou sair aqui, porque já tá um pouco tarde, eu mesmo tenho que trabalhar.